Olá pessoal, olha, após as definições da retirada de algumas candidaturas, o quadro aqui em Cabarul ficou bem favorável ao deputado federal Volney Queiroz para uma reeleição. Vou explicar por que agora. Olha, Volney tinha um candidato fortíssimo de peso contra ele, que era o Toninho Rodrigues, que ia dobrar com o pai dele o deputado estadual Toninho Gel. Só que de última hora o MDB fez um apelo a Toninho Gel junto com o Paulo Câmara e ele vai dobrar mesmo com o Raul Henrique aqui na cidade. Toninho entendeu, retirou a candidatura dele e deve vir mesmo pela primeira vez como candidato na eleição 2020, pleiteando aí a eleição municipal. Toninho é um nome forte e é dividir os votos, porque muita gente, por exemplo, que de repente estava pensando em votar em Toninho ou em outro candidato, e via Toninho a possibilidade de uma renovação, já que é um empresário bem sucedido aí no meio comercial, de shows, né, e também uma figura bastante carismática. Com a saída de Toninho, muitos votos desse, de Toninho Gel, continuam ainda com o Raul Henrique. Agora muitos também vão migrar para a Volney, porque ele mesmo disse em recente entrevista aqui, inclusive na Globo FM, que Pernambuco tem 25 deputados e ele é um deputado exclusivo para Caruaru. Então esse discurso é um discurso que agrega muito valor e Volney acaba tendo a simpatia de muita gente. Ele tem cinco mandatos, historicamente é o que conseguiu mais verbas para Caruaru, principalmente quando o pai dele foi prefeito, e agora ele aguarda aí renovar esse mandato. E essas saídas de alguns candidatos ajudam nisso. Outro candidato também que ajuda Volney de forma indireta é o delegado Lessa. Por quê? O Lessa não está dobrando com ninguém ainda, né, ele não anunciou quem é que ele vai dobrar. E mesmo que ele não dobre com ninguém de fora, ele anunciando que não vai pedir voto para ninguém, é bom para a Volney. Por quê? Porque quando não se pede voto, principalmente eu deixo aberto, olha, vote em mim para a estadual, mas para a federal fica aberto, e aí a tendência é que boa parte também vote no Volney. Então já tem dois candidatos fortes que iriam aí com deputados federais daqui de Caruaru que abriram, o Lessa e o Tonigel. Por outro lado, o candidato da prefeita Raquel, que é o Daniel Coelho, não é de Caruaru. Isso faz com que muita gente que vai votar, por exemplo, na Priscila Krause, que é a deputada estadual da prefeita, acabe também migrando esse voto para a Volney. Ele vai ter como concorrente aqui o João Antônio, que é do Partido Novo, mas que é pouco conhecido na cidade, e aí está mais uma candidatura para ficar o nome agora, para vingar daqui a dois anos na eleição municipal. Também o jornalista Fernando Rodolfo, que é um candidato que tem domicílio eleitoral em Garanhuns, mas que é bastante conhecido aqui por causa do trabalho que fazia na emissora de TV à TV Jornal, mas acaba aí ficando um caminho, digamos, mais facilitado para a reeleição de Ivone Queiroz. Isso não quer dizer que ele vai ser reeleito ou que a eleição vai ser fácil. Não. Agora, sem candidatos concorrentes da terra, fica mais fácil da população dar o voto a Volney, porque Volney é um político que tem serviços prestados, está indo para a sexta eleição, ele já tem cinco mandatos e tem a simpatia de muita gente, principalmente por causa do pai dele, o ex-prefeito Zé Queiroz, e já foi provado. Quando não se tem candidatos aqui da terra, a tendência é que a maioria vote no candidato local. Volney teve cerca de 44, 45, 46 mil votos na eleição anterior, ele quer ampliar. Ele está numa chapa difícil, a chapa que tem o PDT, o PROS e o Avante, tem ele e o João Fernando Coutinho. A expectativa é que os dois aí façam pelo menos, essa chapa aí faça pelo menos dois deputados federais, que seriam Volney e João Fernando Coutinho. Agora, lembrando que o quociente eleitoral é muito alto, é cerca de 180 mil votos pela eleição deputada, então eles apostam aí que os dois vão ter muitos votos e vão conseguir aí juntos chegar à Câmara Federal e renovarem os mandatos. Os dois que apoiam aí o Maurício Rantes para governador, acabaram saindo da frente popular de última hora. Então o caminho para a Volney, ele está um pouco mais fácil, digamos assim. Não terá apoios como o do Laura Gomes, que teve com ele na outra lição passada, Laura que vai aí com o Marcelo Gomes dobrando e também pedindo alguns votos em alguns locais para o João Campos, mas acaba tendo a não concorrência, facilitando a vida do Volney aí para chegar mais uma vez à Câmara Federal. Beleza, galera? A gente volta a se encontrar. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo aqui. Valeu? Grande abraço para todo mundo. A gente se vê. Tchau, tchau.